Oi, 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 meus amores de Leão, tudo bem? Todos bem? Olha, 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 quem tá aqui é a Zuri, pra trazer pra vocês o que? Informações espirituais para esta sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Presta atenção, hein, Leão? Eu quero te contar, mas pra isso você precisa vir comigo. Venha, venha, venha. Oi, Leão, Leão, Leão. Tá com preguiça? Tá não, né? Leão! Opa, 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 opa! Olha isso aqui. Alguém tá monitorando o teu relacionamento. Você começou um relacionamento novo? Ixi, parece que essa pessoa deixou pendência pra trás, rabinho pra trás aí. Pode ser que você seja incomodado, incomodado por um ex dessa pessoa. O relacionamento pode sofrer um abalozinho, tá? Por conta dessa energia. Ah, e você que recentemente aí se separou de alguém, para de ficar olhando as fotos que as pessoas postam aí, porque eu vou te garantir uma coisa. Isso não vai te ajudar. Muito pelo contrário. Só vai abaixar mais a sua energia e vai ficar impossível ter uma reversão se você continuar a ficar olhando fotos que os seres humanos lá postam. Ai, Zúria, eles estão tão felizes. É mesmo? É você que quer, você que tá vendo isso. Então para a palhaçada. Porque a maioria de vocês, a maioria, tiveram relacionamento abruptamente cortados por conta de magia. Isso é fato. Vamos lá. Aqui, a energia de bons encontros no amor, no sentido, tô conhecendo alguém novo agora, né? Quero deixar tudo pra trás, tem essa energia boa. Sendo convidados aí pra reuniões de família, amor fraternal, amor universal, clima de paixão no ar, de romance. Então, como eu disse, tem essa energia aí pra você. A energia da magia que eu tô te falando. Tem gente que hoje tá se questionando, gente, olha como é que a minha vida tá. Eu vou entrar em 2023 desse jeito? Não, você não vai. Procura imediatamente ajuda espiritual, porque eu tô vendo energia de magia pra travar a tua vida. Em 2023 você não vai entrar assim, não. Procura imediatamente ajuda, entra em contato com a minha equipe, marca tua consulta pra gente estar fazendo aí o desmanche dessas energias, tá? Aqui eu tô vendo pessoas que estão travadas desde o meio do ano. Ou desde o início do ano passado, desse ano agora que vai ficar pra trás. Travados por conta dessas energias demandadas. Laroiê, dona Mulambo. E aí veio, né? Ah, tô te falando, ó. Energia de rival, dá com o palo aqui. Energia de gente que não quer ver teu bem. Energia de uma mulher traiçoeira. Energia de uma mulher que fica te observando todo o tempo. E mesmo que você não esteja com a pessoa mulher, anda te observando. Então, para de ficar olhando as redes sociais. A não ser que você tenha uma atitude pra tomar, tá? Meus amores, ó. Excelente sexta-feira pra vocês, viu? Que Deus abençoe, guarde, livrando vocês de tudo mal. Com anjos e arcanjos aí. Como protetores da tua casa, da tua vida, dos teus passos, dos teus caminhos. Beijo, tchau, tchau.